Bom dia, meus amores, tudo bem? Aqui é a Ana Manera. Nesse vídeo, vamos ver se a gente consegue colocar um ponto final no assunto referente à rega, tá? Das nossas suculentas. Isso é claro que acaba incluindo também os espinhudos, tá bem? Por que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Inclusive, eu já tenho vídeo sobre rega aqui no canal. Porque, apesar disso, é a pergunta mais recorrente nos comentários. Sempre tem muitas perguntas em praticamente todos os vídeos em relação à rega, tá certo? Então, vamos lá? Bom, vamos esclarecer, então, que tudo que eu falar, tá? A gente tem que partir do princípio que o seu vaso tem furo, independente do material, tá bom? Pode ser cimento, pode ser cerâmica, pode ser porcelana e pode ser plástico, tá? Independente disso, vamos partir do princípio que o seu vaso tem furo. Que o seu vaso está com uma camada de drenagem. Aqui em casa, eu uso pedras do meu próprio quintal. Você pode estar usando argila expandida, você pode estar usando seixo, pode estar usando isopor picado, tá? Então, independente do que for, vamos partir do princípio que o seu vaso, além de ser furado, ele tem uma camada de drenagem. Além disso, o substrato tem que ser um substrato bem drenado também, tá? Isso quer dizer que ele tem que ter areia, ou tem que ter casca de pinos, tem que ter perlita ou verniculita. Tem que ter algum elemento que possa fazer a drenagem da água. Partindo desse princípio, vamos, então, ao assunto propriamente dito. Como que eu sei se está na hora de eu regar a minha suculenta? Nós nunca podemos falar em dias, tá? Regue uma vez por semana, regue todos os dias. Não, porque isso depende do clima da sua cidade, tá? Naquele período. Isso depende de onde a planta está, se ela está em um lugar coberto, ou se ela está a céu aberto, né? Pegando sol. Depende da intensidade do sol naqueles dias e depende do tipo de vaso, tá? E também do tamanho de vaso. Por exemplo, um vaso desse tamanho, a água, por mais que eu jogue água aqui hoje, vamos supor, vai secar muito mais rápido que numa jardineira desse tamanho. A água que eu depositar em um recipiente de barro, aqui não porque está com um plásticozinho dentro, né? Um vaso de plástico, mas vamos supor que tivesse plantado direto nesse vasinho aqui de cerâmica, de barro. Como a cerâmica suga a água, aqui vai secar muito mais rápido que aqui, tá? Então, existem várias variáveis, por isso nós não podemos falar em dia. Não existe regra de dia, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui, só de olhar, eu estou vendo que o substrato está seco, tá? Mas, você vai enfiar o dedo até o fundo, até onde ficam as raízes. Está seco, aqui está completamente seco, né? Hoje, mais tarde, eu vou regar. Ontem eu não tive tempo, aqui em Brasília eu estou tendo que regar esses vasos menores todo dia. Ontem eu não tive tempo, então assim, está seco, tá? Enfiou o dedo até o fundo, está seco, está na hora de regar. Então, tá. Eu coloquei o dedo na terra até o fundo e vi que está seco, eu posso regar. Como que eu vou fazer? Você pega ou a mangueira, tá? Ou o seu regador e regue com abundância, tá? Por que com abundância? Se você regar só um pouquinho, assim, ó. Se você fizer só isso aqui e regar um tiquinho, a água não vai chegar até a raiz das plantas, tá certo? Então, a intenção é que a água realmente vá até embaixo, tá? Então, você rega com abundância. Ó, aqui, ó. Começou a vazar. Então, agora eu tenho certeza que a água foi até embaixo. Então, está bem regado esse vaso, tá certo? E assim, você faz com todos. Cacto, a mesma coisa. Está seco, ó. Rega até a água vazar, tá? Aqui já vazou, ó. Tá bem? Pode regar com vontade. Você não vai matar a planta encharcada por estar regando assim. Ana, pode regar de mangueira? Pode. Pode regar de mangueira. Por que que eu não rego de mangueira? Eu já falei pra vocês, né? Eu moro aqui de aluguel e não tem torneira aqui perto, tá? Ó, aqui já vazou também. Por que que vaza rápido? O meu substrato é bem drenado, tá? Isso é um pouco ruim dessa época de seca extrema aqui em Brasília. Seria bom que o meu substrato fosse até um pouco menos drenado dessa situação, mas eu não tenho condições de ter um substrato pra seca e um substrato pro tempo de chuva. Então, eu prefiro manter assim e na época de seca, aguar mais, entendeu? O problema é que realmente eu tô sem tempo e não venho conseguindo aguar tanto, né? Mas, uma hora a gente chega num equilíbrio. E esse período, assim, que realmente as minhas plantas estão um pouquinho mais sofridas aqui, é agosto e setembro, né? Porque até julho, como o tempo tava frio, o sol não estava tão forte assim, então a coisa tava mais tranquila. Tá vendo? Então, assim, esse substrato, ó, a água tá pingando, né? Quer dizer que o substrato foi todo molhado, a planta recebeu água até a raiz, né? Então, ela não vai ter problema, tá? Quando você começar a observar que o substrato tá seco por cima, você vem... Tem gente que enfia um palitinho, né? E eu gosto de fazer isso. Ah, mas e num vaso assim que tem pedra? Gente, não tem problema, ó. Enfia o dedo aqui, tá? Isso não é problema nenhum, tá certo? Outra dúvida. Tem uma hora certa pra regar? Gente, o que eu sempre ouço falar é que no início da manhã e no final da tarde, tá? Eu não tenho condições nem no início da manhã, nem no final da tarde. Hoje eu tô no meio da manhã aqui gravando esse vídeo, porque eu tô de licença médica, tá? Mas eu só tenho tempo à noite. Normalmente é 11 horas da noite e meia-noite, por aí. É sempre depois das 10. Então, é esse horário que eu rego, porque é o tempo que eu tenho, tá? E elas não sofrem por isso, não, tá? Olha ali minha jadeita, que linda. Então, olha o tamanzinho do vaso da jadeita. Com esse sol escaldante e essa seca de 10, 15% que tá aqui, amanhã eu vou poder regar esse vaso. Olha lá, já escorreu. Tá vendo? Então, o segredo é esse, gente. Enfiou o dedo no substrato, ele tá seco, você pode regar, tá? Ana, e se eu não tive tempo e eu não regar? Gente, a planta não vai morrer. A suculenta não vai morrer de um dia pro outro, porque você não regou, tá? Algumas são mais sensíveis e podem começar a desidratar um pouco as folhas, tá? Ficarem sentidas nesse aspecto, não vão morrer. Com o tempo, com o cuidado com as suas suculentas, você vai perceber quais são mais sensíveis, quais são menos sensíveis à falta d'água e você vai dar mais atenção ali pra elas, tá? Tem algumas realmente que desidratam com um pouco mais de facilidade. Já o cacto, não. Por exemplo, os cactos, olha só, como os meus cactos estão lindos. Eu não tenho nenhum cacto aqui em casa que esteja sofrido por causa da seca. Por quê? Olha o tamanho dele, gente. O cacto, ele tá preparado pra viver, sobreviver, né? No deserto, tá? Então, ele pode, ele aguenta um tempo a mais sem água. Agora sim, se eu tô com o tempo e eu vejo que o substrato tá seco, eu rego, tá? Eu não fico esperando, não. Por quê? Pra quê? Né? Deixar ele ter que usar a água dele, né? Então, assim, tanto substrato seco e eu estando com o tempo, eu rego. Os meus cactos também, tá certo? Não fico esperando aí três, quatro, cinco dias, não. Então, nessa seca que tá aqui, ainda mais assim, esses vasos que são pequenininhos, né? Eu realmente agu, agu sempre, sem problema nenhum, tá? Ago com vontade. Esse aqui, esse ripsalis aqui, gente, eu noto que é um, que ele precisa de mais água, sabe? Então, eu tô sempre aguando, agu, agu, agu com vontade. Ele morre, se eu não agu, não, mas ele vai ficando com os cabinhos assim mais, tá vendo aqui, ó, mais magrinhos. Depois que eu intensifiquei mais as regras aqui na minha planta, eu tô tentando realmente aguar todo dia, quase sem exceção, eu notei que elas melhoraram muito, tá? Elas estão muito mais vistosas. Nesse período aqui, o ideal, penso eu, não pros cactos, mas as suculentas, o ideal seria que eu tivesse um sombrite, tá? Mas eu não providenciei exatamente por não estar no meu lugar definitivo. Então, a gente vai esperando, esperando, né? E a situação é essa, tá? Algumas pequenas variáveis, então, que eu já mostrei, que eu queria que vocês gravassem. O tamanho do vaso é relevante, então, um vaso desse tamanho, o substrato vai secar mais rápido que um vaso desse tamanho. Um vaso de plástico, o substrato vai demorar mais a secar do que um vaso de barro, tá certo? Então, o tamanho do vaso e o material do vaso influencia muito nessa questão da rega, tá? Tamanho e material do vaso. Outra coisa também essencial é se o vaso está no sol ou não. E quantas horas de sol pega por dia? Aqui, ó, eles pegam sol desde de manhãzinha até o sol sumir. Então, sol pleno mesmo, tá? Como a seca aqui está de matar e o sol está muito forte, por isso, eu estou tendo que aguar muito. Mas, assim, no geral, minhas plantas, né, no período normal, são aguardas uma vez por semana. No máximo, duas, tá? Já teve período de eu viajar e ficar dez dias sem aguar e elas não sentirem, tá? Então, por favor, nunca perguntem e nunca dê ouvidos a quem fale para vocês em relação a dias. Ague suas plantas tantas vezes por semana, de tantos em tantos dias. Não! Enfie o dedo no substrato. Se estiver seco até embaixo, você vai regar e sua planta não vai apodrecer a raiz. A não ser que você não tenha seguido aqueles passos que eu mostrei no final do vídeo, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido. Eu acho que eu falei da mangueira, né? Quem quiser regar com mangueira, não tem problema, com o tempo você vai perceber uma ou outra suculenta que, de repente, não gostou tanto, pegou fungo com muita facilidade, você mostrando, você molhando as folhas. Então, você evita aquelas. Eu não molho as folhas daquelas suculentas branquinhas que tem pruína, tá? Então, eu aconselho naquelas ali, não jogar água nas folhas, tá? Mas, cada um é cada um. Essa aqui, ó, é tão milindrosa, eu não estou encostando mais nela, tá? Eu ouvi essa dica para não tocar mais na Eônio, né? A Eônio Haworth, tá? Porque ela dá muito fungo e eu estou notando diferença, viu, gente? Realmente, me parece, andei lavando aqui com agulha e detergente e estou evitando tocar, tá? Aqui até molhou um pouquinho, ó, mas eu evito molhar as folhas para não umedecer, não chamar fungo, né? Mas essa bichinha aqui é muito fresca, ela pega realmente fungo com muita facilidade. Isso aí o tempo vai te dizer. Agora, eu garanto uma coisa para vocês. Se vocês seguirem esses passos, a sua planta não vai morrer por podridão de raiz, nem podridão de caule, tá certo? Secou o substrato, pode regar. Não teve tempo, também não vai morrer por ter ficado um, dois dias, não. Talvez uma ou outra comece a seguir, a sentir um pouquinho e desidratar as folhas. Então, você passa a prestar mais atenção naquelas, tá? Para não deixá-las muito tempo com o substrato seco. Eu espero que o vídeo tenha ficado claro, que tenha respondido a todas as perguntas de vocês, né? Assistam com bastante atenção. Quem está começando, se for o caso, assista duas, três vezes, né? Porque realmente eu noto muitas perguntas em relação à rega, tá? Fiquem todos com Deus, então, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.